Oi gente, bom dia, boa tarde, nós estamos em 2018, hoje é 31 de dezembro de 2018, estou aqui para desejar a todos um feliz 2019, que 2019 venha com muita paz, muita saúde para você, pedi a você que se inscreva no meu canal, compartilha, dê um like, você que não é inscrito, divulga o meu canal e também se inscreve, divulga o meu canal, quero mandar um abraço para todos vocês que estão sempre assistindo meus vídeos, todos e todos, agradecer a cada um de vocês que participa, de uma forma ou de outra, ver os meus vídeos e espero que, né, que esse ano que vem o meu vídeo possa alcançar um carro, que é meu objetivo, alcançar um carro no meu canal, né, e aí tendo um carro não fica fácil, mas pelo menos a gente fica mais animado a tentar conseguir, né, as horas de visualizações que o YouTube exige, né. Eu não me apresentei, vou me apresentar, meu nome é Célio de Lima, moro aqui nas Minas Gerais e quero mandar um abraço aí para todos daqui de Minas Gerais, a você de todos os outros estados do Brasil que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, um big abraço a todos vocês, passei aqui só mesmo para te desejar um feliz 2019, Deus possa estar abençoando a cada um de nós, a cada um de vocês, a cada um de vocês, ok? Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para a Lu, do canal Oxente Menina, e eu mudei o nome do meu canal porque eu achei o nome do canal dela um nome bastante interessante, eu achei interessante, Oxente, o meu era Célio de Lima Vlogs Variedades, né. Agora, agora se chama Oxente Menina, e quero agradecer a cada um que aderiu, né, que entrou na onda aí, que é o pessoal que elogiou, o pessoal falou assim, ah, ficou legal o nome, não sei o que lá. Então, abraço aí para a Lu, do canal Oxente Menina, e então até o próximo vídeo, quero gravar um vídeo para me falar algumas coisas aqui a respeito da Stephanie e do Roberto Cardoso, Mas é que é do próximo vídeo que eu vou falar aqui, o que eu sei se aguarda, vocês aguardam aí, tá bom? E um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas uma boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado a você, tá bom, meu amigo, minha amiga, a você, meu irmão, você que está aí, do outro lado da telinha, do outro lado do telefone, tirando tempinho para me assistir, para assistir o vídeo aqui, tá bom? Não se esqueça de inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar meu vídeo aí, tá bom? Meus vídeos, eu tenho vídeo de música, tenho vídeo de várias coisas aqui no YouTube, então você pega, só visita o meu canal lá, tá bom? O canal Oxente Menina, beijo, abraço, fiquem todos com Deus.